Hey galera hoje, vem fazer um tour pra vocês da minha nova casa de família aqui no Blocksburg. A casa não está totalmente acabada, mas está ficando lindíssima. Deixe seu like e venham ver a minha casinha. Já começamos aqui pela garagem, que tem apenas meu carro Kaki, esse carro é lindo e foi super caro, então vou usar ele sempre. Entrando aqui a casa belíssima começando pelo horror de entrada, com a sala de jantar e a cozinha, logo em seguida a sala de estar. Esta casa foi inspirada em casas americanas e fiz em base de um vídeo aqui do YouTube, se quiserem saber qual vídeo vou disponibilizar para vocês nos comentários. Sala de estar Agora vou mostrar a vocês os locais, que ainda não acabei de fazer. Vou fazer ainda mais dois quartos criança e bebê, uma lavanderia e mais um banheiro principal maior para a casa. A melhor parte, o meu quarto lindíssimo. Estou apaixonada por esse quarto cor de rosa. As ledis deixaram o ambiente mais bonito e harmonioso. Meu banheiro eu também adorei e ainda estou pensando em decorar mais. Mas por enquanto está assim. Foi esse o vídeo galera, se quiserem que eu mostre os outros cômodos, quando estiveram decorados, é só deixar seu like. Beijos, bye!